Um crime que deixou rastros, indícios. Elas tinham em mão a carta que ela deixou e nós peguemos o carro com a pessoa que a minha irmã deixou a carta. Que a carta estava escrita, que ele estava com o carro e o endereço dele. Assim que nós achamos o carro. Aí dia 3 de novembro, ele foi preso. Aí ele ficou preso e agora foi solto. Então os dois meses que ele foi solto. Mas até agora sem solução. Já são nove meses de angústia e dor. Nada, nem acusá-lo e nem achar os cúmplices dele. Porque todo mundo sabe que ele tem cúmplice. Porque um cadeirante não dava conta de fazer um serviço só com uma mulher de 60 quilos. E nada de achar também possível o corpo da Nelsi. Nada de achar. Toda vez que eu venho, eu volto para casa mais triste e mais isolada. Porque toda vez que eu volto, eu volto querendo levar ela e não consigo. A irmã veio do Tocantins novamente para cá para acompanhar qualquer novidade da investigação. Ela está por aqui desde o início do mês. Nelsi Ferreira Neco, na época com 59 anos, desapareceu aqui em Goiânia. Ela que é de paraíso no estado do Tocantins e sempre vinha aqui para a capital passar por tratamentos de saúde. Ela tinha desde os seis anos de idade paralisia infantil. Mas levava uma vida normal. Trabalhava, conquistava suas coisinhas. Inclusive, tinha ali um carro adaptado para pessoas com deficiência que pode ter sido o bem que o assassino, porque a família e a polícia acreditam que Neu Cícia está, sim, morta. E pode ter sido esse carro o bem de cobiça por parte do assassino, que levou o suspeito, que inclusive nesse momento está solto, a matar Neu Cícia. No dia 8 de setembro do ano passado, já se vão aí nove meses, Neu Cícia falou na parte da manhã com a irmã. Ela falou pelo aplicativo de mensagens do celular. Ela disse que estava indo para Caldas com esse suspeito. Só que ela parecia ter certo receio. Mas ela não teve coragem de dizer não. E nessa viagem, tudo teria acontecido. Passado um tempo, ela teria ficado sem dar notícia, a irmã começou a chamar ali no aplicativo de mensagens. E aí alguém passou a responder. Segundo a irmã, Neu Cícia sempre falava por meio de áudios. E quando escrevia, escrevia tudo bem, tudo certinho. Só que aí quem estava falando do lado de lá estava escrevendo muito errado. Ali eles já desconfiaram, procuraram a polícia. Com o passar dos dias, a polícia encontrou o carro de Neu Cícia com o suspeito na casa dele, aqui no setor aeroviário, em Goiânia. O carro, inclusive, tinha multas em Marabá, no estado do Pará. O que aponta que o homem saiu daqui com o carro da Neu Cícia, foi lá no estado do Pará e depois voltou. A Neu Cícia desaparecida. O ex-paratleta Alair da Rocha chegou a ser preso. Mas hoje está solto. A família está arrasada. Ela era uma pessoa sozinha, ela era deficiente desde os seus seis anos de idade. Sempre a trabalhou, lutou para ter as coisas dela. Para hoje ela ter uma vida tirada do jeito que foi e sem a família achar ela, né? Sem a família achar ela. Para levar ela para casa. Porque o que nós queremos é levar ela para casa.